Olá amigos do canal Bora para a Prática, eu sou o Robson Valmond e nesse vídeo eu vou mostrar o procedimento básico de instalar a nova versão do Cisco Packet Tracer, que é a versão 8.0. Essa versão foi lançada no dia 24 do 2, no mês passado. No ano passado a gente estava usando a versão 7.3.1, que era a última versão disponibilizada pelo site do Netacad, utilizando o software que é o Cisco Packet Tracer, que é um simulador de rede. Essa versão era indicada principalmente se você está estudando para a versão nova do CCNA, que é a versão 7.0. No ano passado também foi indicado que ia lançar a versão 7.4, mas a comunidade, que é o Packet Tracer Network, preferiu lançar a versão com o número 8.0. Nessa versão a gente tem algumas novidades bem legais, principalmente com foco em SDN e alguns recursos novos na parte de rede sem fio. Vamos dar uma olhadinha aí na prática, pessoal? Bora aí comigo! E antes de fazer o procedimento de baixar e instalar aqui no Linux Mint, já na versão 20.1, basicamente, pessoal, eu recomendo sempre acessar o site, que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, que é o Packet Tracer Network.com. Basicamente, esse é o site responsável pelo desenvolvimento do simulador de rede, que é o Cisco Packet Tracer. As versões que estavam disponíveis, a última versão que era utilizada no ano passado, que era a versão 7.3.1. A versão 7.4 foi disponibilizada pela comunidade do Cisco Packet Tracer e era uma versão utilizada pelo pessoal do DevNet e também era uma versão utilizada basicamente no curso de segurança, que era o DevSec. Foi disponibilizado também uma máquina virtual, na qual todos os recursos, principalmente de desenvolvimento e segurança, estava disponível nessa versão. Basicamente, ela tem alguns recursos novos com foco para redes SDN. Então, nós temos aqui suporte para a linguagem Python, suporte para o Docker, já tinha também o Visual Studio já instalado, o GitHub, principalmente o Ansible, que é para fazer a parte de automação, e alguns recursos próprios de utilizar o REST para trabalhar com uma interface HTTP e trabalhar com o Scripts Python. Então, é bem legal, porque agora a gente tem um controlador de rede que eu consigo fazer isso. Basicamente, pessoal, foi disponibilizado já como a versão 8.0. Essa sim, já está com todos os recursos da versão 7.4. Está disponível aqui no site do Packet Tracer Network e também está disponível lá na Academia da Cisco, que é a famosa NetAcad. Então, se você já tem acesso ao NetAcad, basicamente ele vai estar disponível aqui na parte de recursos e você pode vir na opção de baixar o Packet Tracer. Vou clicar aqui para poder acessar. E a versão já está disponível, tanto para o sistema operacional Microsoft, para Linux e também para o MacOS. Lembrando que para versões Linux e MacOS, só tem suporte a 64 bits. Já para o Windows, tem 64 bits e 32 bits. Então, já está disponível aqui no site. Para você utilizar o Cisco Packet Tracer, você precisa de uma conta do NetAcad. Então, você pode estar fazendo, por exemplo, uma conta utilizando e fazendo o cadastro no curso de introdução ao Cisco Packet Tracer. Então, é só se inscrever gratuito que você já cria uma conta aí no NetAcad para você poder utilizar o software de simulação de rede. Também vou deixar na descrição desse vídeo um link lá dos meus repositórios do Mega. Nesse repositório, eu deixo todas as versões do Cisco Packet Tracer. Se você está utilizando a versão anterior da versão 20, tanto do Linux Mint como do Ubuntu, eu recomendo ainda utilizar a versão 7.3.1. Se você já usa a versão 20 ou superior do Mint ou do Ubuntu, já recomendo utilizar a versão 8.0. Esse vídeo também faz parte da atualização do meu curso, que está disponível no GitHub. GitHub.com.br E eu tenho um curso lá de CCNA já na versão 7. Esse curso, eu vou começar a gravar novos vídeos para ele. Os primeiros vídeos não estavam com uma qualidade muito boa, mas a partir desse ano aqui, eu estou com uma estrutura um pouco melhor e eu vou estar gravando os vídeos que faltam para terminar esse curso. Lembrando que, nesse curso, eu já mostro como fazer a instalação e a configuração da versão 7.3 a 7.3.1. E agora eu vou estar adicionando aqui a versão 8.0. Então, bora para a prática, pessoal. Basicamente, eu já tenho uma máquina virtual rodando aqui o Linux Mint na versão 7.1. Basicamente, essa máquina já está... Vou utilizar aqui, nesse momento, o próprio Mint Update para ver as atualizações. Essa máquina já está toda atualizada. Vou colocar aqui do lado direito e vou dar um zoom. Vou verificar novas atualizações. Eu recomendo sempre manter o seu sistema operacional atualizado. No meu caso aqui, o Linux Mint na versão 20.1 já está tudo ok. Basicamente, tudo certo. Vou fechar. Vou acessar aqui o meu Explorer. E eu já tenho na pasta de Downloads. Já fiz o download do Cisco Packet Tracer versão 8.0. Então, basicamente, vou clicar duas vezes em cima dele e só aguardar o procedimento de instalação usando o GDEB. A versão 8.0, basicamente, tem nove dependências que o próprio Linux Mint já reconheceu. Então, se eu vir aqui na opção de detalhes, ele já vai mostrar para mim todas as dependências. Vou fechar. Vou clicar aqui no botão instalar pacote. Vou clicar. Vou digitar aqui a minha senha para ele poder permitir a instalação. Vou autenticar. E agora é só aguardar. Ele vai mostrar de novo aqui todas as dependências. Então, ele vai instalar as dependências para poder funcionar corretamente. Continuar. Vou clicar aqui em detalhes. E agora é só aguardar, pessoal. Que ele já vai baixar, instalar as dependências. E depois fazer a instalação do Cisco Packet Tracer. Lembrando que ele tem uma telinha. Lembre-se se você está fazendo o procedimento no Mint. Ele vai mostrar para você a tela de contrato. Então, eu vou avançar. Próxima etapa, eu vou aceitar o contrato. Avançar. E agora é só aguardar. Sistema instalado aqui com sucesso. Vou fechar. Vou acessar aqui a minha busca. Aqui na busca indexada do próprio Linux Mint. E vou digitar aqui Cisco. Repare que ele já aparece aqui o Packet Tracer versão 8.0. Nessa versão já está funcionando muito bem. Vou clicar com o botão direito do mouse. E já vou adicionar a área de trabalho. Para poder criar um ícone. Vou clicar e basicamente o meu ícone já está disponível na área de trabalho. Vou clicar duas vezes. Que basicamente ele já vai abrir com um logo novo aqui do próprio Cisco Packet Tracer. Já vou criar o meu perfil do usuário. Clicando em Yes. Ok. E a telinha de logon também mudou aqui um pouquinho. Que ele sempre vai pedir para você a autenticação. Caso você ainda não tenha uma conta da Cisco lá do Netacad. Você pode acessar como convidado. Vou digitar aqui a minha conta e vou me autenticar. O acesso ao sistema não mudou muita coisa pessoal. Só a cor agora que ficou um azul um pouco mais escuro. Basicamente foi feito várias correções aí na parte do sistema. Correções de bugs. Algumas melhorias nos protocolos. Mas basicamente tudo que você utiliza nas versões anteriores. É igual na versão 8.0. Duas coisas importantes dessa versão. Que eu achei interessante. Então basicamente vou acessar aqui dispositivos finais. E agora você tem a parte do controlador de rede. Esse é um dispositivo novo. Então vou estar aumentando aqui o zoom da minha área. Ele é um dispositivo novo que você pode estar utilizando toda essa parte de SDN. E também de DevOps aqui no Cisco Packet Tracer. Ainda não tive tempo de configurar ele. E utilizar esse equipamento basicamente para ver qual é os recursos. E como utilizar ele no seu dia a dia. A própria Cisco Packet Tracer fala que você tem que adicionar um desktop. E você precisa fazer uma conexão utilizando um cabo. Por exemplo, é cruzado que é um crossover. E conectando aqui no seu dispositivo. Basicamente com isso você pode estar acessando a parte de programação aqui no seu desktop. E estar trabalhando com essa parte de projeto. E aplicando isso diretamente nesse servidor. Então é uma parte legal que eu devo estar explorando um pouquinho mais para frente. Como utilizar e como configurar isso. E como aplicar nos conceitos SDN. Então vai acompanhando o meu canal aí. Que em breve eu devo mostrar um vídeo sobre isso. Outra coisa interessante para poder finalizar esse vídeo. Eu vou estar acessando aqui a parte física. Vou estar acessando aqui por exemplo uma cidade. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Também do meu ambiente. Já tem uma planta baixa aqui de uma cidade. Só que agora vou vir aqui novamente em dispositivos de rede. E eu vou vir na opção de rede sem fio. Vou colocar dois access points. Bem básico aqui pessoal. Uma tecnologia 802.11n e uma tecnologia 802.11ac. Uma coisa interessante. Vou pegar aqui um modelo AC primeiro. E vou colocar no meu ambiente. E vou colocar o modelo N. Também aqui novamente. Uma coisa legal que mudou em relação às outras versões do próprio Cisco Packet Tracer. É que agora ele mostra como se fosse por exemplo. Uma área de abrangência da potência do sinal. Antigamente nas versões anteriores. Ficava como por exemplo uma grade. Agora você pode perceber que basicamente. Próximo do access point. A cor está um pouco mais roxa. Então teoricamente está mais quente. Conforme a gente vai se afastando do access point. Vai ficando um pouco mais frio. Então a potência do sinal também vai caindo. Isso daqui é bem legal para a gente representar de uma forma um pouco mais didática. As configurações de rede sem fio. Então essa foi uma das principais novidades aí dessa versão. O restante continua a mesma coisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de acessar o meu canal no YouTube. Bora para a prática. Curte esse vídeo. Comente. Compartilhe. Acesse a playlist aqui do meu curso de CCNA. Aulas gratuitas. Esse ano eu vou voltar a atualizar todas as aulas aí desse curso. Principalmente as aulas que estão faltando para concluir todo o conteúdo que é cobrado aí no CCNA na versão 7. Que já é o exame 200-301. E com a versão agora do Cisco Packet Tracer 8.0. Isso vai ajudar bastante a você passar na certificação da Cisco. E nunca esqueça do meu lema pessoal. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço pessoal. Até o próximo vídeo.